Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Investir na formação profissional é também investir na formação cultural. Por isso, a Universidade Tiradentes firmou convênio com o Banco Santander. É o Top Espanha que vai beneficiar alunos e professores da UNIT. A Universidade Tiradentes, em parceria com o Banco Santander, firma um convênio Top Espanha. A parceria visa proporcionar a alunos e professores a realização de um curso para aprender e aperfeiçoar o espanhol na Universidade de Salamanca. Ele tem, como a cultura, já que é uma empresa parceira e nós somos aliados a essa iniciativa, é de incentivar os alunos para que possam conhecer um pouco mais sobre a cultura e a educação na Espanha. Então, os alunos selecionados irão participar de cursos e aperfeiçoamento na cultura e língua espanhola. Os interessados podem fazer a inscrição de forma gratuita. Os contemplados viajam para a Espanha no próximo mês de julho. Aqueles alunos interessados em se inscrever para o Top Espanha do Banco Santander, em parceria com a Universidade Tiradentes, terão até o dia 8 de maio para fazer suas inscrições. Basta acessar o portal da UNIT ou do Banco Santander, clicar num banner que fala sobre o Top Espanha e desenvolver o cadastro, preencher regularmente o cadastro. A ideia do Top Espanha foi sucesso com a primeira turma, que esteve no Velho Continente no mês de janeiro. Por isso, a UNIT está com inscrições abertas para formar o segundo grupo. Após o processo de inscrição, o Banco Santander vai mandar todos aqueles interessados que efetivaram seus cadastros, vão mandar para as suas universidades de parceria e daqui a universidade vai ter um critério específico juntamente com as coordenações de curso para escolher o aluno, os dois representantes da Universidade Acadêmica, da UNIT, para ir à Espanha. O Top Espanha selecionará dois alunos e um professor, que não precisarão se preocupar com a alimentação nem com a hospedagem, que serão pagas pelo Banco Santander. É uma parceria de captação de recursos da Universidade Tiradentes. Encontramos uma oportunidade de parceria com o Banco Santander, que estava oferecendo o Top Espanha, para as suas universidades credenciadas. E aí nós trouxemos também como uma forma de incentivo ao aluno essa parceria, que aí tenta contemplar e incentivar o aluno, não só a prática acadêmica, mas também a prática de intercâmbio e conhecimento externo. E vem aí a décima semana de serviço social, de 11 a 14 de maio. Os preparativos para a Semana de Serviço Social da Universidade Tiradentes estão a todo vapor. A organização da semana é feita pelos coordenadores dos cursos presenciais e à distância. Criar um olhar diferenciado sobre os assuntos do serviço social é um dos pontos positivos das excursões. Asegurar a sequência histórica da Semana de Assistência Social na Universidade Tiradentes, além de trazer à Universidade os egressos do curso de serviço social. Esse evento possibilitará a divulgação de tudo o que tem sido feito no curso, durante o processo de formação profissional, tanto na pesquisa, no ensino, quanto na extensão. Então, tanto os docentes como os discentes devem participar por conta dessa oportunidade de divulgar o que tem sido feito, de socializar o que tem sido feito em torno da formação profissional de serviço social. A Semana de Serviço Social tem como público-alvo alunos, professores e a comunidade em geral. As inscrições estão abertas até o dia 10 de maio. E o aluno pode se inscrever pelo sistema Magister, a página da UNIT, pelo sistema Magister. Quem não for aluno da instituição também pode se inscrever pelo mesmo sistema, através de inscrições de outros. A comunidade em geral está convidada para participar do evento. E paga-se apenas uma taxa de R$ 25,00, com direito à participação em todas as atividades. Conferências, mesas redondas e várias outras atividades farão parte do evento. Este ano nós vamos trabalhar a investigação no exercício profissional, do serviço social. E vamos estar discutindo que a diferença está no olhar, no olhar do pesquisador, no olhar daquele que está no campo fazendo suas atividades práticas. E vamos trabalhar todas as diferenças, a diversidade na sociedade, através de um olhar diferenciado. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.